Quem passa pelos corredores do Centro Social e Cultural Vicente Palotti escuta o som de instrumentos musicais que vêm de dentro das salas. São os alunos colocando em prática o que aprendem nas aulas de trombone, trompete, violino, viola, canto coral e teatro. O centro oferece ainda atividades pedagógicas e lúdicas e conta com uma banda e duas orquestras. Desde 2014, as atividades foram centralizadas no bairro Patronato, mas o centro já desenvolvia atividades em outros bairros da cidade desde 2010, através de centros de convivência. A instituição atende atualmente 384 crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos de idade da rede estadual e municipal de ensino. Elas recebem transporte e um lanche entre as atividades. A equipe é composta por psicólogas, assistentes sociais, professores de música e pedagogas. Hoje nós contamos com uma equipe de aproximadamente 16 colaboradores, mais estagiários e alunos também que foram nossos alunos e hoje são monitores a partir de jovens, na condição de jovens aprendizes. Então a gente pode ver dentro desse marco institucional, a possibilidade que a instituição oferece de crescimento, de desenvolvimento para essas crianças, em termos de condição, de valores, de construção social. O centro social é mantido pela Sociedade Palotina. Os integrantes destacam sempre a formação humana e o desenvolvimento que as crianças apresentam ao frequentar a instituição. Esse projeto é uma iniciativa de ajudar essas crianças a ter um pouco mais de qualidade de vida, a ter uma possibilidade de desenvolver um pouco essa parte humana. Nós prezemos muito na nossa instituição essa possibilidade que as pessoas possam desenvolver esse aspecto humano. As atividades começam às 1h40 da tarde e terminam às 4h40. Não existe um critério de seleção das crianças, mas o serviço é especialmente voltado para pessoas que não tenham acesso financeiro a esse tipo de atividade. Para ingressar na instituição, é necessário que o responsável pela criança realize um cadastro. A Vicente Palotti trabalha ainda em conjunto com instituições como CREAS, CRAS e Conselho Tutelar, integrando os serviços. Tocar na Orquestra Infanto-Juvenil é uma das ações que empolga quem participa das atividades. Os instrumentos são oferecidos pelo Centro Cultural. As aulas acontecem no meio da semana e o ensaio geral ocorre aos sábados. A orquestra realiza um concerto anual e faz diversas apresentações. Eles já tocaram na Universidade Federal, em shoppings e na Câmara de Vereadores. Nesses três anos, pude perceber a importância desse projeto aqui. Na realidade, desde os primeiros dias que eu participo, eu percebo o resgate social que a gente faz aqui, que todos os colegas, o empenho de cada um em ajudar essas crianças e as famílias deles, em consequência, e ajudar a sociedade, lógico, porque cada plantinha que a gente rega aqui acaba dando, gerando alguma coisa, bons frutos lá fora. Isso a gente percebe o quanto a música, o apoio escolar, a parte de psicologia, e o serviço social estão sempre na nossa frente, vendo a realidade dessas crianças. A violinista Louise Oliveira participa há mais de três anos das atividades do Centro Social e conta o que a motiva a participar. Eu quero fazer a faculdade de musicista e me aprofundar mais no instrumento. Eu venho na Palote porque eu construí um sonho aqui dentro, que é o violino, e por causa dos amigos que eu construí aqui, também, dos professores.